Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, a 19 carnavais formando condutores! A Conexu disponibilizou 6 câmeras, sendo que uma dessas câmeras a gente consegue ter o controle direcional dela É uma câmera que possui o zoom e a gente pode fazer ela girar em 360 graus Isso aí na noite passada ajudou bastante a direcionar as guarnições e mais equipe de seguranças Naquelas desordens que estavam ocorrendo, aquelas brigas Conseguimos chegar praticamente instantaneamente ali quando co-iniciava o fato Então a gente conseguiu dispersar essas brigas logo no seu início Então com a ajuda da equipe de segurança que está de parabéns Que deu todo o reforço para nós aí na questão de pessoal ajudando, entendeu? Foi primordial e a câmera facilita bastante Então sempre vai ter um brigadiano aqui monitorando a câmera Que é muito fácil ali ó Então uma dessas câmeras tem o zoom e tem as outras 6 câmeras aí Que a gente consegue ter um panorama de praticamente todo o local onde está circulando o público Sargento, e como é que foi essa nossa primeira noite de carnaval aí? Houveram delitos, pequenos delitos, como é que foi essa primeira noite? Foi realizado 3 prisões, tá? Duas dentro do evento e uma fora Essa fora foi pela guarnição de serviço externo Pegou um menor aí que estava com uma bicicleta sem procedência E também foi pegar com ele uma quantidade de maconha, de droga Também aprendemos um indivíduo aqui dentro do evento Entendeu? Que ele estava furtando correntes Do pessoal que estava se divertindo em correntes de prata e de ouro O delegado registrou o flagrante, ele foi conduzido para o presídio E também uma ocorrência de desacato Nós acabamos fazendo um termo circunstanciado com um jovem que desacatou a guarnição No momento que a guarnição estava intervindo numa briga Não é só do efetivo orgânico Nós estamos com o pessoal da Operação Golfinho Que estão dando todo um amparo para nós E estão se dedicando Porque esse pessoal está trabalhando nessa noite Estão trabalhando em todas as noites Então estão se dedicando exclusivamente para o evento Temos as guarnições de policiamento externo Eu vi algumas críticas do pessoal comentando nas redes sociais Que como para o evento tem policiamento E nos dias normais não tem É que nós estamos contando com a Operação Golfinho A Operação Golfinho vai embora em fevereiro Então vamos sentir bastante esse déficit efetivo Mas enquanto a Operação Golfinho está aqui em Tapes A gente utiliza esse pessoal também na Operação Carnaval E a gente tem que concentrar o efetivo porque dá bastante ocorrência De brigas, esses delitos e a gente está intervindo Então a gente pede a compreensão das pessoas Que algumas vão ser abordadas Dependendo pela atitude suspeita O brigadiano que vai estar no terreno ali Se ele desconfiar da atitude de alguém Ele vai solicitar que a pessoa abra a bolsa Para ver se não tem nenhuma faca Nenhum entorpecente Então a gente pede a compreensão Outra coisa que eu peço As pessoas que estão circulando na pista No momento que a escola começar o desfile Que abram, deixem a escola passar Não atrapalhem, entendeu? Entenda, nós estamos pedindo para as pessoas se afastarem Alguns estão tendo uma certa resistência Mas se eles atrapalhar Vai prejudicar a escola E aí vai acabar os outros também descontentes Também vão querer atrapalhar o desfile das outras escolas